Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala traders, tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Tô aqui de olho porque se tiver acontecendo algum eco, eu vivo mexendo aqui nessas configurações e às vezes eu não sei se o som tá ficando bom. Às vezes eu percebo só depois que eu gravei o vídeo. Aparentemente tá bom, né? Mas se tiver algum eco aí, vocês me desculpem, eu tô ajustando aqui. Eu vivo trocando de programa de gravação de tela, agora eu tô usando o... Colocando isso aqui? Prisma Live Studio. Aparentemente tá indo bem, mas eu acho que é porque o volume aqui tá meio alto. Deixa eu abaixar aqui, por isso que eu tô ouvindo um eco. Um eco, um eco. É, agora o meu eco melhorou. E o barulho do microfone, parece que tá tudo ok. Bom, tudo certinho, gente? Bom, obrigado aí pela companhia de vocês. Eu tô aqui batendo cabeça pra desvendar... Desvendar não, né? Esse indicador aqui já foi desvendado. Mas existe um robô também baseado nele e eu tô criando ele, desenvolvendo. Ele tá praticamente pronto. Quero deixar ele pra vocês. Eu espero que vocês testem ele e achem também algum defeito. Ele, pra mim, ele tá funcionando. No índice ele tá indo muito bem, quer ver, ó. No dólar ele tá sofrendo, né? Eu acho que a gente precisa achar o renko... O renko mais ideal pra ele. No índice, ó, com um contratinho só, ele fez 608 bruto, né? Sobrou 55 com um único contrato. Isso que eu liguei ele aqui já era meio de pouco. Eu terminei de fazer umas configuraçõezinhas. Mas se ele tivesse pego todos esses movimentos aqui, ó, desde as... Da hora que abriu o mercado aqui, ó, desde as 9 horas... É, dá pra ele ter feito aí um bom cascalho, viu? Mas ele tá... No índice ele tá indo muito bem, muito bem. Outro teste que eu tinha feito antes desse ajuste já tinha ido bem. Agora... Eu achei que ele ficou melhor, né? Ficou mais interessante. Bom, enfim. Deixa eu mostrar aqui o gráfico dele pra vocês. Olha que legalzinho hoje, ó. Tá, é... Ele perdeu um pouquinho, né? Mas tá bom. É, eu liguei ele tarde também. É... Eu acho que ele vai... Que ele vai ter um resultado melhor. Ele tá operando? Deixa eu ver aqui qual que é. Detalhes... Ah, é. Ele vendeu. Vendido em um aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Bom. Esse robô, ele é baseado no indicador alta voltagem, né? Vocês já conhecem o alta voltagem. Ele foi um indicador desvendado aí, né? Bem famoso no Instagram. E ele já foi desvendado, né? Tem um vídeo aí pra trás aí. Eu vou deixar no card aqui em cima, né? Lá em cima, lá. Lá no cantinho. Eu vou deixar no card aqui. Se você quiser aprender, né? Sobre esse indicador, né? Ele deixa o rainho aqui e tal. É... Então, o indicador pra operar na mão já tá desvendado. Ele já tá... Já tá bonitinho. Agora, o robô, eu tô ajustando ele pra fazer exatamente do mesmo jeito que a gente opera na mão. Só que... É... No dólar, como vocês viram, né? A gente precisa achar o renco dele pra operar automatizado, né? Na mão, ele tá indo muito bem, gente. Nossa, teve um rapaz lá no grupo que falou que pegou 40 pontos. Se eu não me engano, foi na sexta ou foi na quinta-feira passada. É... Operando essa estratégia. Então, é uma estratégia muito, muito boa. Bem... É bem assertivo mesmo. É... Agora, aqui no índice, ele tá indo bem no... Qual? Tá no... 8R. É... No índice, ele tá no 8R. E no dólar, ele tá no 6R. Bom, enfim. É... Mas é uma questão de ajuste. É... Vamos ver, então, como a gente coloca ele no gráfico. Mas antes, é claro, não posso deixar de pedir, né? Pra vocês. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ó. Contudo gratuito, top. Ativa o sininho pra receber as notificações. Deixa aquele like... Gratuito. Eu ia falar aquele like cheiroso, né? O like perfumado pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? É... O like é gratuito também. Então, não custa nada. Por isso que eu ia falar gratuito. Então, se inscreve aí. É de graça, né? Ajuda eu. Ó, o conteúdo gratuito desse... Ó, só com esse indicador aqui, ó. Vocês já estariam economizando cerca de 200 reais por mês. Parece que é o valor que ele custa. E o robô, eu não sei. Ele tem um robô aí, mas eu não pesquisei. Mas deve ser por aí também, né? O robô e o indicador. E... Vamos ver como que a gente coloca. Então, não. Mas antes, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Lembra que eu falei? Todo mundo me pergunta. Arqueiro, qual corretora que você opera? Qual corretora que você opera? Aí eu sempre falo. Gente, eu opero pela Genial, né? Eu gosto de operar esse Profit aqui. Tá na Genial, né? A Genial... Na Genial, se a gente operar apenas um mini contrato no mês, a gente já ganha a plataforma Profit Pro, né? Pra gente usar de graça com o simulador, né? Com o simulador, a simulação da automação. E a gente precisa operar um... Tem que deixar o RLP ativo e operar um lote, né? Um contratinho por mês em conta real. Beleza? E a gente já ganha. Então, o que que... Eu sempre fiquei oferecendo, oferecendo a... Mesmo sem ter a parceria, né? Porque a Genial realmente é muito boa. Não tem o que reclamar deles. Eles realmente são muito bons. Mas aí, né? A gente fez uma parceria com uma assessoria, né? Que é a Seja Livre. Gente, fantástico, fantástico, fantástico. Então, se você já tem conta na Genial... Porque muita gente que me segue tem conta na Genial porque eu indico mesmo a corretora que é muito boa. Então, se você já tem conta na Genial, eu vou passar um caminhozinho aqui. Depois eu vou falar mais sobre essa assessoria, né? Da Seja Livre. É... É... Se você já tem a conta na Genial... Geralmente a gente vem com a conta da Genial com assessoria padrão, né? A própria mesa da Genial. Beleza? Então, se você quiser mudar, né? Se você achar que... Eu recomendo que mude porque a Seja Livre, gente, ela é uma... Eles vão te dar uma assessoria dentro da Genial fantástico. Eles têm produtos que só são oferecidos para quem tem muito dinheiro. Para investidores altos. Então, a gente tem acesso a alguns fundos de investimento, fundos multimercado aí que tem uma rentabilidade muito melhor, né? Que geralmente são oferecidos para as pessoas que têm mais dinheiro. Mas a gente vai ter acesso através da... Através da assessoria da Seja Livre. Beleza? Então, se você já tem conta na Genial e quer mudar para uma assessoria top, assim, que vai auxiliar vocês, o passo é esse. Eu ia mostrar no meu celular, mas como eu fiz para testar, ele está lá aguardando a troca de assessoria, né? Porque eu fiz uma troca de uma assessoria para outra só para poder aprender a mexer. Mas o caminho é simples. Não tem segredo. Você vai abrir o aplicativo no seu celular ou vai acessar a sua página dentro da corretora pela web mesmo. Aí você vai entrar ou no aplicativo ou na web. O caminho é o mesmo. Lá no canto direito, lá em cima, né? Opa, lá em cima. Vocês vão ver no aplicativo de vocês que tem a inicial do nome de vocês. Então, você vai clicar aqui, ó. Clique nas suas iniciais, no mesmo canto, superior direito. Clique em assessoria. Depois, você vai clicar em trocar assessoria. Aí vai buscar lá, ó. Acessoria genial, beleza? Aí você vai achar lá a assessoria genial. Aí embaixo vai ter uma lupinha. Você vai clicar em buscar. Na lupinha, na hora que você clicar em buscar, vai abrir um campozinho. Você vai digitar isso aqui, ó. Seja livre 154, beleza? É como se fosse o IB, meu. Uma indicação, né? Então, seja livre 154. Encontre eles, né? Na hora que você encontrar ele, você vai clicar em cima e vai pedir para trocar a assessoria para Seja Livre 154, beleza? Aí você já vai ter... Demora, geralmente, 72 horas, né? Até uns três dias para eles trocar. Mas não se preocupa não que eles fazem a troca para você. Pode ser que você receba alguma mensagem dizendo que você tem certeza mesmo que quer trocar? Pode ter certeza, gente. Eles são assessores parceiros da Genial e oficiais da corretora Genial. Então, não tem perigo nenhum. Tá bom? Então, eles são totalmente confiáveis. Então, depois que você fizer essa troca, aí você vai ter acesso a vários produtos. Depois, como eu disse, né? Esse vídeo hoje é para falar do robozinho. Só estou fazendo um adendo aqui para poder falar sobre a Seja Livre. Eles têm um coptrade gratuito para quem é assessorado por eles, tá bom? Mas depois eu vou falar sobre isso também. Além dos investimentos exclusivos, né? Os fundos multimercado, algumas aplicações de renda fixa que têm o CDI um pouco melhor, né? Um ganho maior. Nossa, eles têm bastante coisa, bastante coisa, né? Além do profit gratuito, eles ainda vão ter um coptrade dentro, se eu não me engano. Agora, eu não lembro qual plataforma que é. Trade Evolution? Acho que é Trade Evolution, se eu não me engano. Depois vocês me corrijam se eu estiver errado. Que você vai ter um coptrade gratuito muito bom de um robô super vencedor. e eles vão dar de graça para quem é assessorado por eles e tem aberto através das nossas indicações, né? No caso da minha indicação, beleza? Bom, se você não tem conta na Genial ainda, vai ter um link no primeiro comentário e também na descrição, né? Onde vai estar escrito lá Arqueiro Indica Genial. Vai para o mesmo caminho, tá bom? Aí você já vai abrir a sua conta com a assessoria da Seja Livre, beleza, gente? Aí você já vai ter acesso a todos os benefícios. Vai abrindo a conta aí. Depois, eu estou planejando aqui, é... Sabe o meu robôzinho da Swing Scalp? Eu tenho um robô da Swing Scalp, né? Que ele faz o Swing Trade, né? Do mesmo jeito que a gente opera na mão, só que no MetaTrader 5 de forma automática. Então, quem compra a Swing Scalp, né? Que, inclusive, o link está no primeiro comentário e também na descrição do vídeo se você quiser comprar, né? Aprender a estratégia. Quem compra a Swing Scalp ganha esse robô, beleza? Mas eu estou me organizando aqui para dar para vocês de presente o robô, apenas o robô Swing Scalp exclusivo para rodar na Genial, tá bom? Mesmo porque a Genial é a única que eu conheço, né? Que deixa fazer Swing Trade através do MetaTrader 5. Tem até um vídeo, vou deixar o vídeo no card lá, lá no cantinho, aqui, né? Lá em cima, onde eu ensino como que vocês ativam o Swing Trade no MetaTrader 5, na Genial. As outras corretoras não estão deixando fazer Swing Trade através do MetaTrader 5. Eu não sei porquê, não entendi porquê. A Genial, você ativa lá, ativar Swing Trade. Então, abre através do meu link de indicação, né? Aqui embaixo a conta, ou mude para assessoria, né? Para Seja Livre 154. E lá na frente eu vou me organizar, eu vou mandar para vocês de presente o robôzinho para vocês ficarem usando, tá bom? Para vocês fazerem Swing Trade na Genial através do MetaTrader 5. Sem precisar comprar a estratégia, né? Se você quiser comprar e aprender para poder operar na mão, bom também. O link está na descrição e também no primeiro comentário. Beleza, gente? Então, se você já tem a conta na Genial, é só seguir esse passo a passo aqui e muda para o Seja Livre, tá bom? E se você não tem conta na Genial ainda, quiser ganhar Profit Pro, ganhar o sinal, né? O Cop Trade aqui gratuito do robô lá deles, totalmente de graça, se você quiser ter acesso a fundos de investimento e fundos multimercado e renda fixa com CDI melhorado, né? Que só são oferecidos para grandes investidores, passa para o Seja Livre 154. Beleza, gente? Bom, o recado era esse. Voltar para o robô. O robô era rapidinho, né? Só vou mostrar para vocês. Então, eu vou deixar o link para download do robô no primeiro comentário do vídeo, tá bom? Então, vocês vão baixar o robôzinho. O nome dele é Super AV. Tá vendo aqui, ó? Arqueiro Super da VBot. Eu tinha falado para vocês, eu coloquei ele para rodar no dólar 6R, apesar que eu liguei ele tarde, gente. Porque se eu tivesse ligado ele mais cedo, ele teria feito essa entradinha aqui, ó. Ele teria entrado aqui, teria saído... Acho que é aqui, assim. Ele teria pego 15 pontos. Então, eu estou achando que é porque eu liguei ele tarde. Por isso que ele tomou esse sacode aqui, ó. Ele teria feito essa... Ah, não, aqui foi bem na hora que abriu o mercado, né? Não sei se ele teria... Talvez ele teria entrado aqui, né? Ele saiu na hora que a banda... Aqui ele virou, ó. Teria pego 5 pontos aqui. Ô! 7,5 pontos aqui. E mais esses 13 pontos aqui, ó. Teria dado 20 pontos. Eu acho que ele teria saído aqui, mais ou menos, ó. 18 pontos. É, foi bom. Agora aqui, né? Ele ficou... Ó, ele entrou aqui. Ele sai quando... Fecha o segundo box positivo, né? Então, quando fechou o segundo box positivo aqui, ele fechou e fechou no prejuízo. Então, se ele tivesse entrado aqui... Cadê? Aqui, ó. Aí, teria saído aqui, ó. É, 7 pontos. Ou 6,5. 6,5. Vai, vamos arredondar. Aí, ele teria entrado aqui e saído aqui, ó. É isso mesmo. 14 pontos. Teria feito 20 pontinhos. Aí, teria tomado o stopzinho aqui, né? Ó. Stopzinho de 5... Cadê? 5 pontos. 5,5. Aqui, deixa eu ver. É, aqui ele também teria tomado o stopzinho, ó. Mais 3 pontinhos. Ainda estaria no lucro, né? Estaria no lucro. Então, provavelmente é porque eu liguei ele tarde, no dólar. Agora, aqui no índice, ó. Ele já tá ganhando mais 8 reais. Ó. Com um contratinho só, já descontado os custos, ele tá fazendo 65... 65... É... Deixa eu ver. Eu acho que vocês não tinham visto ali, né? Ah. Não perdeu nada, não. Só tinha... Eu tinha mostrado esse rabichinho que ele teria feito essa entradinha aqui no... No comecinho do mercado. Aqui, a minha cabeçona tá na frente ali. Ele teria feito essa entradinha aqui, ó. No dólar, teria saído aqui, ó. Com 6,5. E depois essa daqui, que vocês conseguiram ver, teria saído aqui com 17 pontos. Eu esqueço que é porque a minha tela é larga, né? É ultra-wide. Aí, o... O aplicativo de gravar a tela não pega tudo. Bom, agora aqui no índice, sim. No índice, ó. Ele teria feito muito mais pontos. Ele já fez 60... Ó, 66, né? Líquido. Mas, se eu tivesse ligado ele cedo... Ó, quer ver? Ele teria feito... 10 horas, 9... Cadê? 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 9,3. Ó, o primeiro sinal foi aqui. Então, ele teria feito... Opa! É esse 9,2. Não sei se ele teria feito essa entrada das 9,2 aqui, ó. 9,1, 9,2. Talvez ele teria feito essa daqui, ó. Então, teria entrado aqui, né? E saído aqui, ó. Teria feito 127 pontos. Depois, ele deu essa outra entradinha aqui e saído aqui. Mais 185 pontos. Depois, essa daqui saído aqui. Mais 84 pontos. Depois, mais 80 pontos. Ó, sem tomar nenhum stop, hein? Agora, aqui, ele não teria saído. Teria saído só aqui, ó. Mais 147 pontos. 147 pontos. Vamos somando aí, gente. Ó, esse daqui teria saído aqui mais 40 pontinhos. Agora, aqui, eu acho que deu stop. Deixa eu ver. É, aqui deu um stopzinho de 50 pontos. Depois, ele já se recupera, né? Já sai aqui com 112 pontinhos. Depois, ele entrou... Opa! Entrou aqui e fez mais 56 pontos. Depois, aqui, mais 294 pontos. Olha que da hora. Depois, aqui, eu acho que ele deu um stopzinho de novo, né? Ó. Mais... Menos 41 pontos. Vamos somando aí. Aqui, também, menos 25 pontos. Agora, aqui, ele pegou lindo, hein? Ó, ele não deu nem... Nem uma vez ele deu... Aqui, ele deu duas... Ele teria saído aqui, ó. 136 pontos na venda. Depois, mais uma vendinha aqui. Ele saiu aqui no 0 a 0, ó. Menos 9 pontos. É, teria saído no 0 a 0. Agora, aqui, deu uma entrada maravilhosa, né? Teria dado uma entrada maravilhosa. Que foi... Ele entrou aqui e saiu nessas duas barrinhas brancas aqui. Boxingbra. 600 pontos, ó. Numa única caída. Depois, mais... 24 pontinhos, só pra alegrar. Mais 100 pontinhos. Mais 24 pontinhos. Aí, foi na hora que eu liguei, ó. Ele fez essa compra aqui. E carregou até aqui, ó. Foi bem nessa hora aqui, ó. Ele fez 151 pontos. Depois, ele fez uma nova entradinha aqui. Fez mais... 192 pontos. Aí, fez uma vendinha aqui que ele tomou um stopzinho. De 28 pontos. E tá na operaçãozinha aqui, ó. Vendido. Então, beleza. Ele vai fazer assim. Quando der o rainho, ele vai entrar, né? No fechamento do box. E vai conduzir... Se for na compra, quando der 2 box preto, aí ele sai da operação. Se for na venda, se der 2 box branco, aí ele zera a operação. Tá muito bom no índice, gente. No índice INS 8R. Beleza? Mas vocês testem aí em outros períodos, tá bom? O robô é gratuito. Não tem limitação. É pra todo mundo aqui, né? É lógico. Que eu conto com ajuda, pelo menos, né? De um joinha. E da inscrição de vocês é de graça, gente. Só aqui, vocês estariam economizando 400 pau por mês. Porque o robô é 200... O indicador é 200 reais, que eu sei. O robô não deve ser menos que isso, né? 200 reais por mês. Então, você vai ter o robô e o indicador, né? Porque se você quiser operar na mão também, é o mesmo indicador que tá no coisa lá. Você não precisa pôr ele na automação se você não quiser, né? Deu o rainho aqui, você compra, sai do mesmo jeito que o robô. Comprado sai no segundo box preto, vendido sai no segundo box branco. Deu o rainho, espera fechar o boxzinho do rainho e manda bala. Beleza? Bom, eu acho que eu falei tudo, né? Ah, tá. Pra você colocar ele... Bom, vocês já sabem, né? Mas eu vou pegar aqui o automa... Cadê? Onde você tá? Automatizador. Cadê você? Cadê você? Pera aí, gente. É muita tela aberta aqui. Fico quase doido. Aqui, ó. Automação de estratégia. Tem vários robôs rodando aqui, ó. Muito robôs rodando. Ah, inclusive o Magnum, gente. Tô testando ele aqui nos 10 segundos. Ele tá indo bem nos 10 segundos. Todos os outros, no 20 segundos ele também foi bem hoje. Mas nos renko, ele tá apanhando pra caramba. No 10 segundos também, tá apanhando bastante. Ah, não. É no 1 minuto ele tá indo bem nos 20 segundos. O Magno, vocês conhecem, né? O robô Magno, ele é gratuito também. Vou deixar no card aqui em cima. Se você não conhece, assiste lá. Beleza? Bom, pra vocês colocar o Super AV, não tem segredo, né? Vocês vão clicar aqui em Nova Automação, né? Vai clicar no menu estratégia lá em cima, no Profit, né? Que tá escondido pela minha cabeça aqui. Pra variar. Acho que não. Acho que não. Ela tá escondida mais lá pro cantinho. Mas você vai no menu superior lá em Estratégia, abre a Automação de Estratégia. Você clica aqui em Nova Automação. Seleciona a estratégia que vocês vão baixar aí, que é Super AV. Cadê? Super. Aqui, ó. Super AV Bot. Esse aqui que vocês vão receber, tá bom? Aqui do Alta Voltagem, mas é... Vai ter um Bot. Ah, tá. Quem for membro quanti e membro blaster, gente, vai receber o código fonte, beleza? Você recebe o código fonte dele também, tá bom? Membro quanti e membro blaster. Vai estar disponível pra vocês o código fonte do robôzinho. E esse robô aqui, gente, sinceramente, eu tava pensando em vender ele, porque ele ficou muito bom. Mas eu não quero mexer com isso, não. Eu quero dar de presente pra vocês. Eu quero trocar, né, esse favor. Ao invés de eu ficar vendendo as coisas pra vocês, se inscrevam no canal, me ajudam. Deixa o like. Abra a conta nas parcerias que eu tenho, que nem agora, da Genial aí, ó. O link pra abrir a conta na Genial tá aí embaixo. Vocês me ajudam nessas parcerias. E eu entrego o material de graça pra vocês, tá bom? É uma mão lavando a outra, beleza, gente? É um, né, é um ganha-ganha. Vocês me ajudam, tem um excelente conteúdo, né, uma excelente assessoria, no caso da SejaLivre. E eu entrego pra vocês o produto de graça. Olha que legal. Beleza? Bom, então o membro quanti e o membro blaster tem acesso ao código fonte. E todo mundo tem acesso ao robô, viu, gente? Todo mundo. Não precisa baixar o código fonte. Tem vezes que a pessoa tem dúvida. Eu preciso ter o código fonte pra rodar? Não, não precisa. Se você não... O código fonte é pra quem quer mexer, mudar cor, adicionar alguma estratégia dentro do código fonte. É pra quem sabe a programação, né? E se você não sabe a programação também, eu também tenho um vídeo, né, que eu indico um super curso, que é o que eu fiz. Vou deixar no card aqui em cima o curso do Shiller. É o melhor curso que tem, gente, pra aprender a programar no Profit. Não tem melhor. É fantástico. Então, se você quiser aprender a programar de verdade mesmo, assiste e compre o cursinho dele. É baratinho. Eu acho que é R$299,00 e você ajuda nós também na parceria. Beleza? Então, vocês vão selecionar a estratégia. Deixa eu voltar aqui, porque eu falei pra caçamba, né? Ó, então vocês vão clicar em Nova Automação. Vai abrir essa janelinha. Vocês vão selecionar a automação. Vem aqui no Super AV, né? Super AV Bot. Seleciona ele. Seleciona a estratégia. Vocês vão colocar ele aqui no índice, né? Eu vou falar do índice, que é o que tá indo bem, né? O que tá funcionando. 8R, né? 8 rencos. É um contrato. Aí vocês veem o tamanho do capital de vocês aqui. No meu caso, é um contratinho. Mesmo que vocês viram que com um contratinho ele fez R$60,00 e poucos reais. Então, eu acho que com um contratinho tá bom pra operar. Mas, é claro, depende do capital de vocês. Se tiver mais dinheiro, coloca aqui 10, 15, 20 por conta e risco de vocês, é claro. Tá bom? E é só isso, gente. Gente, tudo tá definido pelo código. A não ser que vocês queiram colocar aqui, ó. Não mexer em nada. É quando realizar o envio de ordens normal. Na saída também não coloquei estratégia oco, nada. Ah tá, só o zerar aqui, porque às vezes ele pode estar posicionado. O zerar vocês deixam aqui, ó. Porque aí ele zera, fecha a operação. Mesmo se tiver no prejuízo, pra não carregar pro outro dia. O risco, também vocês podem colocar o objetivo de ganho ou o objetivo de perda diário. Eu não coloquei nada, né? Porque eu tô rodando aqui na conta demo. Então, mas fica aqui atrás de vocês os valores aí, beleza? Então, no geral aqui, tudo tá saindo pelo código, beleza? Aqui nos parâmetros, se você quiser mexer nos parâmetros. Aqui tá o desvio do ATR, né? Mesma coisa do indicador lá. Não tem segredo. Período do ATR. Mostrar o ATR e mostrar o sinal. Aqui vai depender de vocês, né? É seta. É o mesmo indicador lá do rainho, né? Então, se você quiser ver a seta, que ele mostra uma setinha, você deixa aqui o número 1. Se você quiser ver o rainho, né? Pra ficar aí parecido com o outro lá, você deixa o número 2, beleza? Aí não precisa mexer em mais nada. Tá tudo configurado dentro do código. Facinho, facinho. Você clica aqui em criar. Eu não vou clicar em criar, porque eu já tenho duas aqui. Vai ficar muita coisa. E no dólar, lembrando aqui no índice, né? 8R. No dólar, eu deixei 6R, mas vocês vão precisar estudar e ver qual período ele vai funcionar melhor. Eu não testei em gráficos temporais, né? De minuto, nem de pontos. Eu não testei em nada. Então, fica pra vocês testar. Olha, ele tomou mais um stopzinho aqui, ó. Perdeu mais um pouquinho. É, agora no final do dia, ele não vai bem. Esse robô, ele é muito bom pra tendência forte. Se for num dia muito fraco, muito lateral, ele não vai bem. Já vou avisando que ele vai ficar fazendo essas coisinhas. Entrando e saindo. Perdendo um pouquinho, mas perdeu. Então, e uma vantagem boa dele é essa. Quando ele perde, ele perde bem pouquinho. Aí vai perder 50 pontos, 60 pontinhos. Aqui, por exemplo, ó. Ele perdeu quantos pontinhos? Ó, perdeu 44. 47 pontos ele perdeu. Só que quando ele ganha, né? Que ele pega uma pauladinha boa. Ele já pega, ele já pega 173 pontos. 200, ou no caso que foi aqui, que pegou 600. Foi 600, né? Que eu tinha falado. Ó, ele só saiu aqui, ó. Ele saiu nessa rabichinha. Ó, 600 pontos numa única entrada. Então, ele é muito bom. Nos dias que você vê que ele tá, que o mercado tá bem forte, bem bravo, bem nervoso. Aí é o dia de colocar ele pra rodar. Beleza? Bom, gente, acho que eu falei tudo. Lembrando, código fonte dele vai estar disponível pro membro quanti e membro blaster. Beleza? Pra você baixar, vai estar no primeiro comentário, né? Pra todo mundo baixar, o link pra download dele vai estar no primeiro comentário. E se você não tem conta na Genial, o link pra abrir a sua conta na Genial vai estar aí no primeiro comentário também e na descrição do vídeo. E se você já tem conta na Genial, é só seguir esse passo a passo que eu falei aqui pra você trocar assessoria para o Seja Livre. E você será livre pra poder escolher as melhores opções de investimento, tá bom? E também vai ganhar o copy e também vai ganhar o meu robozinho, o Archer Bot, com o ajuste pro Swing Scalp, né? Vai abrindo a continha e vai mudando pra assessoria, que assim que eu começar a receber os e-mails de vocês, eu já vou começar a enviar o robô e eu vou criar um formuláriozinho pra vocês pedirem o robozinho, beleza? Gente, brigadão. Acho que eu falei tudo. Se eu deixei alguma coisa obscura, deixa no comentário essa dúvida que a gente vai respondendo, beleza? Na medida do possível, às vezes eu não consigo responder os comentários de vocês, não. É muito comentário. Bom, enfim. Tá aí o robozinho de presente pra vocês, né? Ele é o resultado do indicador que foi desvendado, né? O pessoal fica falando, por que você não fala o nome? Por que você não fala, mano? Não posso falar o nome de indicador, gente. É, o pessoal não gosta que eu falo. Então, esse aqui é o indicador de alta voltagem. Então, é o robozinho baseado no indicador de alta voltagem, beleza? Gente, brigadão. Bom, se você ficou no vídeo até aqui e não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, gente. Dá essa forcinha pra mim. Ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like cheiroso, né? O like fantástico, maravilhoso, pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Brigadão, brigadão mesmo. Tá aí, ó, um conteúdo gratuito pra vocês. É, igual eu falei, é uma economia de pelo menos uns 400 reais por mês. É uma ajuda bem legal. Então, conto com a ajuda de vocês aí pra me ajudar tanto nos likes, nas inscrições aqui no YouTube, quanto nas minhas parcerias de abertura de conta e assessorias. Beleza? Gente, brigadão. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos.